Vambora, vambora, começando mais um vídeo aqui no canal dos irmãos Escribem pra vocês. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Rapaziada, hoje é dia de festa, então vamos fazer a abertura e bora começar esse vídeo. Vambora! 1, 2, 3 e fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribem. Eu sou o Vinícius Escribem. E sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Escribem. Começando mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje é dia da festa da Mel Maia. E a gente vai mostrar tudo o que vai rolar lá pra vocês hoje. Isso aí, rapaziada, vocês gostaram muito do vídeo do ano passado que a gente foi no aniversário dela. E hoje é aniversário dela de 19 anos. Então a gente tá indo lá e mostrar tudo pra vocês, todos os bastidores da festa, mostrar tudo o que vai rolar. A gente vai encontrar uma galera lá que vocês gostam de assistir aqui no canal também. Então vamos mostrar todo mundo pra vocês. Então acompanha essa festa com a gente que vai ser sensacional. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E olha, já deixa aí nos comentários quem você quer, que a gente encontra lá na festa pra gente filmar pra vocês. Já deixa aí nos comentários. E é isso, vambora pra festa. E acompanha esse dia com a gente, vai ter show do Toma do Pagode, vai ter show do Fafá. Enfim, vai ser muito irada, vocês têm que acompanhar tudo aqui. Então vambora. Partiu, partiu. É rapaziada, chegamos na festa da Mel, fala meu amor. Olha isso. Gente, meu Deus do céu, que isso. Aí chegou esses feios aí também. Não, olha minha mulher. Ai, meu Deus do céu. Vamos curtir esse aniversário da Mel Maia. Olha esse quarteto, pega esse quarteto. Pris, Pris, esquece. Pris, rapaziada, chegamos. Então acompanha aí a festa com a gente. Vou mostrar tudo pra vocês, quem tá aí, quem não tá. E aí, o treino, meu amor? Agora a gente tá rolando. Pera aí, com o cabelo de aula, acabamos de chegar no meio da turma do Pagode. Vamos comer muito, bebê. Vamos comer muito, beber muito, vamos que vamos. Né, meu amor? Vamos embora. Partiu, vamos encontrar o pessoal. Fala, Pris! Fala, Gigi Brajão! Gente, todos os meus amigos estão namorando, menos eu. Vamos fazer um crush pra Gigi Brajão. Eu preciso de um crush. Comenta aí se vocês acham que a Gigi merece um crush. Não, merece, merece, merece. Você vai achar um crush hoje. Hoje? Hoje, hoje. Acha? Eba! Vamos lá. Vamos começar! O canal, o canal. O canal? Beijo, galera do canal. Vamos começar. 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 Direto da gravação de Reprovados. Esqueça tudo, né? Aqui é profissionalismo, mas também é curtição. Boa, acho. Direto da gravação de Reprovados. Vem cá, como é que tu aguenta ele? Hã? Como é que tu aguenta o Drigo? Eu não aguento não, daqui a pouco eu vou embora. Eu vou encontrar a doela, entendeu? Ela paga por hora pela semana morada. Ah, é? Aí. Pô, eu só tô amassando aí a comida aí, ó. Porra, parece que tá amassando fome, mano. Parece que tá amassando fome, tô amassando aí, ó. O Drigo já comeu uns 10 ovinhos desses. O Drigo já comeu uns 10 ovinhos, uns 10 hamburguinhos desses aí. Tá com um briga, tá com um briga na barriga. Tá com um briga aí, a Vick também é outra. Caraca, cara. É magra de ruim, é magra de ruim. Já rendeu uns 10 ovinhos desses já. Não, eu tô de olho agora, é no japa. Eu cheguei. Aí, tá com a fila, né? Eu e Carol, a gente chegou no seco pra pegar. Aí o cara falou assim, só 7 horas. Tá cheio lá já, viu? 7 horas de estarei lá comendo. 7 horas de ponto estarei lá amassando no japonês. Tá bonito, viu? Tá bonito de se ver. Tá top, tá top. Meu amor, você quer ver tatuagem pra fazer aí? Eu vou fazer. Qual você quer? Eu vou fazer uma borboletinha. Vai, meu dançalinho no favorito. Vamos fazer, né? O que que tá fazendo? Daniel fez. Eu tô arrumando. Você vai tatuar o Falcão? Não, o Daniel me tatuou. O Daniel te tatuou? É, agora ele tá dando uma arrumada. Que isso, cara? Eu e o Gabriel vamos fazer essa. Vamos fazer essa, vocês dois? Vamos fazer essa só de cima. Deixa eu ver. O que é essa tatua? É ondinha. É ondinha, amor? Eu e o Gabriel vamos botar aqui. Isso é o que? Dois gatinhos? É, esse beijão. Dois gatinhos, beijando. Vamos fazer dois dinossauros. Dois dinossauros pra comprar coisa. Valeu, dinossauros. Fabinho, Fabinho, como é que tá tudo isso aí, Fabinho? Ah, o bagulho tá na hora, vida. Tá doendo, Fabinho? Doendo de levinho, aquela dor de ser aqui. Tipo, dois segundos pra fazer um cocô e o cocô tá doido. É isso, Fabinho. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu caí na cocina, gente. Mas tipo assim, pelo menos eu não molhei meu cocô. Eu molhei um pouco. Mas tipo assim, eu, olha aqui. Tu empurrou a Mari? Presta atenção, presta atenção que vai aparecer aqui no vídeo. Ó, eu subi, aí foi empurrar a Mari, né? Porque ela tá muito animada. Aí empurrei, empurrei. Só que o Karma, ele sempre volta, gente. Pode demorar, mas dessa vez, não demorou. Não demorou? O tio pediu pra gravar a gente, né? Na piscina. Aham. Feliz. Você acredita que eu escorreguei isso aí? Aí você caiu na piscina também? Olha aqui. Ih, caraca. Caiu na piscina. Estragou o Hulk. Essa vida é uma maravilha. A vida é uma maravilha. Vamos curtir. Estraguei o Hulk nada, gente. O importante é ser feliz, né, amiga? É isso. É isso. E tá tudo bem. Falei pra você. No começo do vídeo, você falou que ia arrumar um crush pra mim. Vou arrumar agora um crush pra você. Você tá cheio de bof aí, garota? Tá cheio de bof. Agora encontrar um. Mas tá cheio de bof velho, gente. Eu prefiro dos bof... Eu quero os bof da minha idade. Você quer os bof novinho? É. Mas tipo, os bof não podem saber minha idade. Você... Você não tava de rolo? Com gringo. Com gringo lá? Com gringo. Gente, eu amo gringo. O gringo é um fofo. Mas o que acontece, Vinicius? Ele mora no Chile. Ah, ele mora no Chile? É, é complicado. Pô, você conseguiria namorar comigo à distância? Ah, tá bom. Vai lá. Vai comigo. É difícil. Mas eu adoro ele. Ele é um fofo super carinhoso. Ai, eu amo. Se ele fosse do Brasil... Ah, namorar com ele. Namorar à distância não dá, né? Ah, eu tenho. Sim, gente. Namorar à distância é muito difícil. Amor, você não ia conseguir namorar comigo à distância? Namora, eu não consigo nem namorar com você morando a um quilômetro de mim. Não consigo fazer essa saudade. Quando eu vou viver isso, meu? Bora arranjar o morro. Bora arranjar o morro. Bora. Elas falaram que elas iam... Dar um perdido na gente. Dar um perdido na gente. Elas estão dando um perdido. Estão dando um perdido na gente, Elas. Falou assim, ah, vou dar um perdido neles. Vamos dar um perdido neles. Não, gente, certo? Vamos descansar aqui. Não, não. Vamos descansar aqui agora. Não, não. E chega o Daniel. O que é que é que é? Eu não sei que você passou isso. O que é que é... Hoje é... Confiosos Quem te troca mais de sete calosso Onde tem show do papai Show do papai O tubarão Meu amor Tô apaixonado Canta, dança Quando chegar nessa música As pessoas que estavam muito animadas Não ficam tanto quanto animadas Por favor, eu falo A próxima música É padrão do meu coração A mulher mais linda e incrível Que eu já conheci na minha vida Tirando na família Você é a pessoa mais incrível Inteligente, corajosa Humilde Simpática e do bem que eu conheci na minha vida Tá me emocionado ali Porque meu padrasto se foi E ele falou que eu ia encontrar alguém exatamente com você Hoje eu sou muito feliz por ter você na minha vida Minha mãe tá ligado O moleque tá ligado Seu pai E é sem palavras A gente tá aqui hoje Tá ligado? A gente tem que se iluminar em várias paradas Tá ligado? Principalmente estar próximo de Deus Achei muito foda você fazer uma festa Aplicando e impondo que só virou pessoa na sua festa Que gostasse realmente de você Que você se sentiria à vontade pra estar com você Quem conhece a beleza aqui sabe Ela é bigote Então, se você está aqui É porque ela gosta de você, entendeu? Então você tem que se sentir bem Se sentir feliz Ser feliz por ter o amor de uma menina como ela Que é uma pessoa do bem Que é uma pessoa que tem história Que além da gente olhar ela como essa menina aqui Ela é um patrimônio nacional Uma atriz excelente E vamos seguir a várias paradas, tá ligado? Nas nossas famílias Em Deus No nosso trampo Em coisa que é vazia Discussão que é colocada em pauta Que não agrega nada a ninguém Em relacionamento de vocês Com mãe de vocês Com pai de vocês Com namorado Com namorada Para de se preocupar Em colocar coisas em pauta Que não acrescentam em nada, tá ligado? O bagulho é o hoje É o agora Abraça quem está do seu lado Veio com você aí, ó Agradeço por ele existir, tá ligado? Mas não sabe o que vai acontecer Aqui em dois minutos Quinze minutos, mano E o da hora Vai ser a sua atitude Chega agora Eu olhar aqui agora Na frente de todo mundo E falar Eu te amo, você é a mulher da minha vida Sou seu fã Sou seu fã Meu motorista Você graça Meus empresários Agora essa amigua vem aqui Tamo junto, família Muito obrigado Só gratidão por estar aqui, fechou? Aleluia, também que deu certo, hein? Se lá amanhã que é segunda Minha folha Tá com o maior medo de você Vou passar uma coisa Pra que eu rápido O bagulho é o melhor Eu vou ter E eu tô muito bem Tô me sentindo em casa Eu vou ter E eu vou ter Hoje eu tô feliz Boa amiga Boa amiga Boa esposa Boa irmã É uma atriz excepcional Eu queria em nome de todo mundo Agradecer pela sua existência Pedir pra que Deus abençoe Sua vida Da sua família E o Evo Pulo dela Pra sempre Já firmei Oi, Drica Tem de festa Só o Drica assim Só o Drica assim De boa Reprovados em breve No canal Os irmãos inscribem Reprovados em breve No canal Os irmãos inscribem Oi, Tia Débora E aí, curtiu a festa? Não, ela não curtiu não Sabe por quê? Porque ela secou a mão Na minha blusa Ô, Gru Ela secou a mão Na minha blusa Não, na minha blusa É lá pra eu avar É lá pra eu avar É lá pra eu avar Treta, treta Ela vai Ela vai Ela vai Vai comprar uma nova Milionária Milionária É, rapaziada Final de festa E aí, amor? Curtiu? Estamos acabados Rapaziada, a gente tá cansado Nossa, a gente curtiu muito a festa Foi muito boa Nossa, também curti muito A gente tá aqui agora Esperando pra ir embora E ó Geral aí, ó Arrumando as coisas e tal Amor, acho que a gente vai fechar a festa Eu acho também A gente vai fechar portão Acho que a gente vai fechar tudo Porque a gente chegou tarde Que a gente tava gravando A nova série dos irmãos inscribem, né? Reprovados Valeu, valeu Tchau, tchau Gente Assistam A nova série Porque está muito boa Tá, incrível demais Reprovados Já já Do canal dos irmãos inscribem Aí a gente tava gravando Reprovados Aí depois Assim que a gente acabou de gravar A gente já partiu pra cá E sério, rapaziada Foi incrível demais a festa, né amor? Foi ótimo, amém Agora a gente tá aqui descansando Que eu vou me encontrar com o Drico Com o Vinicius E vamos partir pra casa E é isso Vamos descansar Que o dia de hoje Que o dia de hoje foi corrido Que o dia de hoje foi corrido, meu Deus Foi amor Foi mesmo A gente acordou Seis horas da manhã Eu já acordei cinco horas da manhã Eu já acordei cinco horas da manhã Aí eu acordei seis A gente foi gravar Gravamos até cinco da tarde E viemos pra cá Aí agora a gente tá aqui E já já vamos pra casa descansar Porque amanhã é segunda-feira Segundo, segundo E aí, ó E aí, o povo desmontando Já tão desmontando tudo Só assim, galera Tá na hora de ir embora Tchau pra vocês A gente vai partir pra casa agora Então, vambora Partiu